Tá precisando de dinheiro? Aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e militares, procure a Tangara Cred, soluções de crédito. Tangara Cred informa a próxima atração. O Pai Assiste, a Mãe Adora, tá começando na sua tela o Cidade Agora. O Pai Assiste, a Deise adora. Começa mais uma edição do Cidade Agora. Hoje é uma homenagem a Deise, que tá aqui trabalhando, montando bancada, soltando intervalo. Faz de tudo um pouco, né, Deisita? Bom dia, minha amiga, bom dia pra você de casa. Tudo certo? Tudo resolvido? Como que foi sua manhã? Tranquila? Manso igual ganso, isso? Coisa boa, né? Espero que seu almoço seja refleto de notícias, de informações. A tarde seja melhor ainda. E esse restinho de semana também seja abençoada por Deus, beleza? Metade da semana, quarta-feira, já estamos na metade, hein? Se a segunda e a terça foi ruim, que a quinta e a sexta, a quarta, seja melhor ainda. Agora, se foi boa, que continue ótima a sua semana. Seja bem-vindo, meus amigos do 7.1 em Tangara da Serra. Alô, você também que me acompanha pelo Facebook, curta, compartilhe, comente. Eu, o Francesco de Gomes, juntamente com a melhor equipe da TV Tangaraense. Nós temos a missão de deixar você informado. Sem enrolação, bom dia. Começa mais um líder de audiência. Sinal verde, Cidade Agora tá no ar. Cidade Agora. Oferecimento. Carolina Veículos, sua concessionária Volkswagen. Arroz e feijão com buca, deixa tudo uma delícia. Gás 21, ligue 0800 646 0021. Drogarias Dose Certa, a dose certa para a sua saúde. Supermercado Polo Centro, o super do cliente inteligente. Hipergotado, onde tem de tudo. Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade e preço justo. Teseus 30, o mestodo com potência. Loja Mais, te vestindo dos pés à cabeça. Peleturbo, vem ser Peleturbo.